O CSGO acaba de mudar o seu sistema de drop de caixas. Essa atualização não vai fazer efeito apenas no CSGO, e sim no CS2, que tá vindo pra substituir o CSGO. E o Twitter do CS acaba de postar que uma atualização saiu. E no segundo tweet, eles disseram mais detalhadamente que o drop das caixas mudou. Drops de grafites e skins não mudaram, mas agora você consegue dropar caixas apenas upando de nível uma vez por semana. E não era assim que você conseguia dropar uma caixa do CS até o dia de ontem. Na realidade, você tinha uma chance de dropar até 3 caixas por semana, aleatoriamente no fim de partidas, enquanto você jogava o CS. Inclusive, você nem precisava ganhar experiência pra receber esses drops de caixas. Os únicos itens que você ganhava por upar de nível uma vez por semana eram os grafites ou as armas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você tiver valores de graça na sua primeira trade de skins, então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial e também 30% de bônus na hora de comprar skins. Que no caso seria uma skin de arma de uma dessas coleções ativas. E os famosos grafites do CSGO que você também consegue dropar e geralmente custam apenas alguns centavos. Então o que efetivamente as pessoas buscavam dropar eram caixas, porque essas sim valiam um pouco mais a pena. Você pode dropar uma dessas 5 caixas aqui que estão no Prime Drop como caixas ativas. E você também teria uma chance de 1% quando você dropasse uma caixa de ser alguma caixa rara, alguma caixa mais cara. Mas a chance de vir uma dessas caixas aqui é muito, muito baixa. Então indo direto ao ponto, o que essa mudança vai afetar? Não vai afetar quais caixas você dropa, mas esse update já começou a afetar todos aqueles que ficavam farmando de maneira ausente no mata-mata. Por exemplo, com o comando mais left ou mais right. Até o dia de ontem, antes dessa atualização, qualquer um, inclusive bots, podiam farmar caixas no mata-mata do CS. Já que esses drops semanais de 1 a 3 caixas, que na realidade a maioria da galera dropava só no máximo 2, eles não dependiam de experiência ou de rank up pra você dropar. E agora mudou completamente e esse limite agora é 1 caixa por semana. Galera, resumidamente, o que é que significa? Menos caixas vão ser produzidas. E além disso, as pessoas que vão ganhar essas caixas são as pessoas que ativamente vão estar jogando o CS no servidor oficial pra assim conseguir ganhar XP e o pad nível. Então o CS deixou bem claro aqui que você vai ganhar a caixa apenas upando de nível agora e não ficando ausente no mata-mata. O resultado foi imediato, mano. A gente já tá vendo aqui minha Fracture Case explodindo de preço logo depois dessa notícia. Nessa madrugada mesmo, passou de 3,30 pra 4,07 no momento que eu estou gravando esse vídeo. Uma valorização muito bacana de 20% em questão de algumas horas. Bom, como eu tenho mil Fracture Cages, né, eu fiquei bem feliz com essa atualização e penso que eu deveria ter investido ainda mais em caixas. Mas esse vídeo não é uma dica de investimento e não estou aqui para falar se vai ou não vai subir o preço de caixas. Isso é algo que nós vamos ver ao decorrer da semana. Mas fato é que já efetivamente agora as caixas vão começar a dropar em quantidade menores e apenas para players que estão realmente jogando o CS, upando o seu nível do CS, jogando os servidores oficiais da Valve. E não mais para aqueles bots e preguiçosos que deixavam o boneco no mata-mata girando. E para finalizar, se você está no momento segurando caixas do CS e por causa dessa notícia já está pensando em vender e realizar o seu lucro, eu diria para você tomar cuidado que talvez você pode se arrepender no futuro. Porque a tendência é o preço das caixas subir. Essa já estava sendo a tendência desde o anúncio do CS2 e muita gente ainda estava em dúvida se iria ou não rolar alguma mudança no sistema de drop. E agora tivemos a resposta. E com essa notícia já estamos vendo aqui, por exemplo, essa Glove Case que teve o All Time High aqui de R$30,00 já chegando novamente perto de bater esse recorde e desbancar esse valor. E essas são algumas das caixas que eu vou analisar durante os próximos dias para descobrir se elas vão ou não bater os seus All Time Highs anteriores. E em breve eu volto para falar para vocês mais notícias a respeito desse mercado de caixas de CS. Então ative as notificações e a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Falou.